No tag de volta e galera vamos pra mais um vídeo Sim, ontem tivemos a confirmação aí pela parte de Borré Que disse sim pra proposta do Grêmio, uma proposta milionária do Grêmio Salário de Borré aí vai gerar em torno, segundo informações que vieram lá do Vaguinha De 1 milhão e 800 ao mês, muito acima do que a gente esperava Que ia ser o 1 milhão mensal de reais, né Mas ainda não saiu a confirmação de valores, o que foi acertado de fato Falam em 4 anos de contrato, tem outros veículos falando que foi acertado 5 anos Vamos aguardar sair a confirmação Mas fora isso, vamos falar também do nome, do segundo nome que poderá vir pro Grêmio Douglas Costa, é ele, o jogador que os torcedores mais querem ver no Grêmio E a gente vai falar sobre tudo isso agora nesse vídeo Mas antes quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela 1xbet O melhor site de apostas esportivas Lá vocês podem apostar no Grêmio, em qualquer time, em qualquer esporte do mundo É só vocês se registrarem pelo link abaixo Que vocês no seu primeiro depósito já vão dobrar o valor que vocês depositarem Ou seja, depositou 50 reais, vocês vão ganhar mais 50 reais pra conseguir apostar à vontade Então vai lá, te registra e aposta na 1xbet Galera, Douglas Costa, este jogador pode ser novamente jogador do Grêmio E por que que isso pode acontecer, galera? Então, o Romildo Bolzan nunca negou o interesse no Douglas Costa Já havia falado que o único empecilho entre o Grêmio e o Douglas Costa Era a Juventus Ontem, a Juventus já declarou que não vai utilizar o Douglas Costa E que liberaria ele para negociar Inclusive com o Grêmio Que era o time que estava mais em cima pra contratar o jogador Seja por contratar, pegar o passe dele Contratar, comprar o jogador Ou seja, por um empréstimo Ainda não se tem certo, né? Os valores e o negócio Se ele vai vir por empréstimo Se ele vai vir pro contrato Se vai vir de fato Mas uma coisa Que a gente tem que analisar, né? Um fato é Douglas Costa Aceitaria vir pro Grêmio Tá, gurizada? Aceitaria Já é certo isso Ele quer vir pro Grêmio Ele tá fazendo de tudo pra vir pro Grêmio Já conseguiu a liberação com a Juventus O que falta então pra ser anunciado? Então Falta ao Grêmio Se acertar de fato com o Borré Anunciar Ver se realmente A gente saber, né? Se realmente vai ser acertado com o Borré Pra ver se o Romildo vai estar disposto A alcançar os valores Que o Douglas Costa pede Douglas Costa e a Juventus pedem Porque Se torcer o Borré Será que consegue trazer o Douglas Costa também? Será que não Não ficaria daí Sem Sem Possibilidade de contratar outros jogadores? Ou então Essa seja A grande sacada Do Romildo Bolzano Pra este ano Que vai ser o último ano Da gestão dele Pode ser que ele esteja preparando aí Realmente esse super Grêmio Pra este ano Então Por isso Douglas Costa E Borré E Borré Podem vir juntos Poderia ser a grande Investida do Grêmio Seria um baita de um presente De despedida do Romildo Aqui pra nós gremistas Então galera Não Não se surpreendam Se acontecer De vir Douglas Costa Mais Borré O Grêmio Tá pra liberar Vitor Ferraz Vanderlei Paulo Vitor Everton Cardoso Cara Tá seando também Se brilhar Ele vai Vai vazar Então galera São vários jogadores aí Que o Grêmio Pode fazer Dinheiro Pode economizar Dinheiro do Também De salário Cara Só o Everton Cardoso aí 500 mil O Vanderlei 600 mil Só aí tem 1 milhão e 100 mil Tá ligado Então O Grêmio se liberando De alguns desses jogadores Já vai liberando Espaço na folha salarial Pra trazer Pra diminuir O número de jogadores Mas vai aumentar Na qualidade Desses jogadores Imagina Douglas Costa E Borré Depois vai faltar Só o volante Tão querido Pelo Romildo E pela torcida Que a gente tá querendo Há muito tempo E esse volante Não sabemos Quem poderá ser Pode ser Que seja Um jogador De menos relevância Mas que seja Um jogador bom Um jogador Promissor Ou até mesmo Pode ser um jogador Que cara Sei lá Coediar Um Rafael Carioca Isso eu tô supondo Tá Não tem informação De que eles estão negociando O Rafael Carioca Já foi descartado O Coediar Também havia sido descartado Então Tá Só pra deixar claro Pra vocês Mas O fato é Borré Disse sim Ontem Douglas Costa Também Porém O Douglas Costa Disse sim Pra negociar Com o Grêmio É esta a informação Tá gurizada Ele disse sim Pra negociar Com o Grêmio Do tipo Cara A Juventus me liberou Eu não vou mais Fazer parte também Do Bairro de Munique Vamos Falar com o Grêmio Vamos ver Se os salários Chegam Se realmente É condizente Com os valores Que a gente procura E outra coisa Galera Uma informação Tá Outra informação O Douglas Costa Acaba de seguir O Rafael Santos Borré Mano Não é fake Vocês podem entrar Pelo navegador Do computador De vocês Pra vocês Estarem aí Vendo Os últimos Seguidores As últimas pessoas Que estão Que o Douglas Costa Começou a seguir E O Rafael Santos Borré É essa pessoa A última pessoa Que o Douglas Costa Seguiu No seu Instagram É o Rafael Santos Borré Então galera Douglas Costa Não tá Não tá Dormindo não Cara Ele tá Bem ligado No Grêmio Já viu O cara Que acertou Com o Grêmio Já começou A seguir Que pode ser O seu Parceiro De equipe Estamos Iludidos Galera Estamos Mas cara Se a gente Não tiver Essa ilusão Se a gente Não tiver Esse otimismo A gente Nunca vai Acreditar Em nada Nessa vida Até porque Quem diria Que o Grêmio Iria Contratar Borré Cara O maior Centro Travante Da América Então né Vamos acreditar Douglas Costa Pode Sim Ser o jogador Do Grêmio Pra 2021 Vamos ficar ligados Em breve Trarei mais novidades Aqui no canal Então se inscreve aí Deixa esse like Que eu tô Muito confiante Pra 2021 Muito confiante O Super Grêmio É realidade Um forte abraço Curizada Se inscreva no canal Deixa o like Me segue no Instagram Marlon NTG Marlon NTG Fechou Valeu Um abraço Fui Música 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 E now we go